Música Era uma vez uma menina chamada Hyde. Devido a perda de seus pais, sua tia estava cuidando dela. Mas um dia ela levou Hyde a pequena cabana de seu avô nas montanhas. A avó Alm era um velho rabugento que vive em uma pequena cabana nos Alpes. Esta foi a primeira vez que Hyde viu seu avô. Dizendo que ela tinha encontrado um emprego, a tia de Hyde deixou Hyde com seu avô e voltou para a cidade. A avó Alm, que estava acostumado a viver uma vida isolada, longe das pessoas, estava realmente contente que sua neta estava ali, mas não demonstrava para Hyde. O avô preparou uma cama acolhedora e agradável no sótão. Hyde já amava o seu avô. E momentos felizes nas montanhas estavam prestes a começar. Quando ela acordou de manhã, ela foi apresentada ao enorme cão de seu avô, Joseph. Hyde amava Joseph. Então um dia, quando ela estava caminhando sobre as colinas, ela conheceu Peter, o pastor que estava levando suas cabras para pastar. Eu nunca vi você por aqui antes. Sim, acabei de chegar. Vou morar aqui com meu avô. No dia seguinte, Peter convidou Hyde para ir com ele levar suas cabras nos pastos. Eles começaram a caminhar juntos nas montanhas. Tudo era tão novo e excitante para Hyde. Ela aprendeu com Peter como pastorear as cabras. Mesmo que não demonstrasse, a vó Almy amava muito Hyde. Correndo e se divertindo nos campos durante todo o dia, Hyde estava muito feliz. Mas ela também nunca se esquecia de ajudar o seu avô com o trabalho de casa. E um de seus favoritos era assar pão no forno à lenha de seu avô. Ela costumava levar o pão que ela fez para a avó de Peter. E em troca, a avó de Peter dava leite fresco de sua cabra. Um dia, o verão acabou e o inverno chegou. Quando Peter começou a ir à escola, Hyde ficou sozinha. E eventualmente ficou aborrecida. Ela estava realmente chateada porque ela era pequena demais para ir à escola com Peter. Um dia, a tia de Hyde voltou para buscá-la. Ela tinha conseguido um trabalho e uma escolinha. A vó Almy estava muito chateada e no começo não aceitou. Mas pensando melhor, ele percebeu que seria melhor para Hyde ir para a cidade e aprender a ler e escrever. Mas, mas eu não quero sair daqui. Eu amo meu avô. Disse Hyde, mas ela foi convencida a ir com sua tia e prometeu que voltaria em breve nas montanhas. Hyde e sua tia chegaram a uma grande mansão depois de uma longa viagem de trem. Que casa grande! Eu vou morar aqui? Hyde conheceu Clara, a menina da casa. Clara não podia andar por causa de um acidente que teve quando era mais nova. Sua tia trouxe Hyde a esta casa para fazer companhia a Clara. Clara e Hyde se deram muito bem e se tornaram melhores amigas. Não conhecendo muito a vida urbana, Hyde estava fazendo Clara rir com seus erros bobos. A avó de Clara era uma senhora muito dura e rigorosa. Levante-se, menina preguiçosa! É hora de estudar! Você tem muito o que aprender! A avó de Clara estava tentando ensinar Hyde como sentar-se e levantar-se corretamente e como usar um garfo e faca na mesa de jantar. E Hyde estava se vestindo como os que vivem na cidade, mas ela não estava se sentindo muito confortável nesses vestidos. Clara também ajudou Hyde a aprender a ler e escrever. Hyde gostava de estar ali com Clara e tudo mais, mas ela perdeu as montanhas e seu avô. Hyde não sentia fome, pois estava triste. Seu coração estava cheio de saudade. O pai e a avó de Clara perceberam a tristeza de Hyde. Depois de um tempo, eles decidiram mandá-la de volta para o seu avô. Mas Clara estava muito triste porque Hyde estava indo embora. Amar alguém verdadeiramente significa querer sua felicidade. A avó disse. Finalmente, chegou a hora de dizer adeus. Enquanto Hyde estava saindo, sua tia lhe disse que Clara ia visitá-la nas montanhas no próximo ano. Hyde estava tão feliz de estar de volta nas montanhas. Primeiro ela parou na casa de Peter em seu caminho para casa e deu o pão que Clara tinha enviado para a avó dele. Deixando seu vestido extravagante para trás, ela foi correndo para casa e deu um abraço bem apertado em seu avô. Eles foram felizes novamente. Um tempo depois, Hyde foi às nuvens e estava muito feliz com a carta que ela recebeu, dizendo que Clara estava vindo visitá-la em breve. Clara gostou muito de Peter, mas Peter estava um pouco hesitante, porque ele estava com medo de que Hyde quisesse voltar para a cidade com Clara novamente. Clara, Peter e Hyde estavam tendo os melhores momentos de suas vidas nas colinas. O ar fresco da montanha e alimentos naturais foram realmente bons para Clara. Mas Peter começou a ficar com ciúmes de Hyde por causa de sua grande amizade com Clara. Peter também não gostava de colocar Clara em sua cadeira de rodas e ficar empurrando. Um dia, ele empurrou a cadeira de Clara de um penhasco. Ele pensou que isso iria resolver tudo. Sem sua cadeira de rodas e o ar fresco da montanha, Clara tornou-se muito mais forte. Ela começou a caminhar lentamente com a ajuda de Hyde. Depois de um tempo, ela começou a andar sem a ajuda de ninguém. Eu posso andar? Oba! Hyde, eu devo isso a você! Um dia, o pai e a avó de Clara vieram visitá-la. E quando viram Clara andando, quase não acreditaram! Eles agradeceram ao avô Alm e Hyde. Naquele momento, Peter se sentiu muito triste pelo que tinha feito. Ele confessou ter empurrado a cadeira de rodas de Clara do penhasco. Peço perdão a todos vocês. O que fiz foi errado. O quê? Perdoá-lo? Estamos afelizes porque agora ela está andando. Todos riram de alegria. Clara e sua família prometeram voltar no próximo verão. E todos eles viveram felizes para sempre. Dois elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho. Três elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho. Quatro elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho. Cinco elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha. Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho. Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau% Pau, 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 pau... Ó, dor do poti Borboletinha Tá na cozinha trazendo chocolate Na cozinha Fazendo chocolate Tá na cozinha Pica-pau, borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau-pau Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão E caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão A canoa virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar A canoa virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar